Exige coragem, porque não tem como fazer diferente, não tem fórmula diferente para isso, é dedicação, é uma vida. Ver a planta crescendo é uma alegria muito grande. Sempre falo nas minhas falas, se algum dia, quando eu partir, Deus der a oportunidade de voltar, eu quero ser produtor rural. Eu amo o que faço. A Kelly Batista produz tomates em Monte Santo de Minas, em Minas Gerais. Já o Carlos Alberto é produtor de legumes e verduras em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Dois estados, duas histórias, uma só paixão. Caímos na estrada e viemos parar na região sudoeste de Minas Gerais. Aqui conhecemos uma das plantações de tomate da família da Kelly Batista. Essa história começa, na realidade, com o meu bisavô, que veio de Portugal, da Ilha da Madeira. Chegou na cidade de São Paulo, ele formou uma residência no Cinturão Verde de São Paulo e ali ele começou a produzir o hortifluto. Eles tiveram, na década de 60, a oportunidade de receber um ponto dentro da CEA GESP, em São Paulo. Ali começou a história, a empresa era familiar na época, meu bisavô junto com os cinco netos. Negócio que foi passando de geração para geração. Meu pai era trabalho o tempo todo, no almoço, no café da manhã, no almoço, ele estava sempre pensando, sempre pensativo, sempre pensando, bolando alguma ideia. E se eu não entrasse nesse mundo com ele, talvez eu não conseguia acessá-lo dessa forma, sabe? Os dias que ele sempre determinava de ir para a Roça era sábado, domingo e final de semana, que eram os dias que eu não estudava. Então, automaticamente, eu vinha com ele. Desde os meus 14 anos, eu vinha com ele para a Roça, no feriado, tem feriado, já sabia que eu ia viajar com meu pai, entrava na caminhonete e vinha com ele. E foi esse convívio tão intenso com o pai que fez com que a Kelly não tivesse dúvidas sobre a profissão que queria seguir. Ela se formou em agronomia para ajudar ainda mais nos negócios da família. E para esse crescimento, ela sabia que boas parcerias seriam necessárias. Antes, só tinha tomate redondo, tomate longa-vida. E a Baia trouxe essa experiência de um tomate italiano, um tomate mais firme, mais saboroso, com um tempo de prateleira maior. A Seminiz hoje, que faz parte do grupo Baia, é a líder de mercado também, trouxe isso, soluções de tomates, que está dando um show na lavoura, aumentando a produtividade, resistente a doenças de solo. Também é detentora do Coronel. O tomate Coronel é o tomate redondo, tomate longa-vida, líder de mercado. E dentro do segmento de hortifruti, não é só na produção de tomate que a Baia está presente, não. Para comprovar isso de perto, nós voamos de Minas Gerais para as terras fluminenses. Aqui no Rio de Janeiro, nós vamos mostrar, em uma plantação de agricultura familiar, a parceria também da Baia no cultivo de verduras e legumes. Nesta área de 10 hectares, em Nova Friburgo, o Carlos Alberto cultiva repolho, pimentão e abobrinha. Negócio que também passou de pai para filho. Com 6, 7 anos, eu já acompanhava meu pai na Lida, do campo aqui. E meu pai trabalhava com muitos parceiros na época, em torno de 15, 20 homens. E eu já interagia junto com ele. Aos 12 anos de idade, eu já tomava conta da propriedade. Meu pai já me delegou o poder de tomar conta. Era eu que era o administrador. Experiência que só o ajudou quando o assunto são as parcerias necessárias para a produção. E nesse ponto, além dos produtos, o Carlos Alberto destaca a atenção que a Baia dá aos produtores. Então, a parceria é muito importante para nós, pequeno produtor. A atenção é total. Não tem essa história que é grande, que é pequeno, que é médio, não. Todo mundo é tratado com igualdade. A empresa trata nós todos, produtores, com igualdade. Isso porque, quando o assunto é estar ao lado do produtor rural, nós sabemos bem o tamanho da importância que o trabalho dele tem. 72% é agricultura familiar. Você vê quanto que é forte, né? O agro aí é muito forte, que é maquinado. Diferentemente da gente, da mão de obra, manual, né? E eles é maquinado, mas 72% passa por nós. Então, nós estamos presentes a todos os instantes na mesa do cidadão e do cidadão, né? A história do Carlos Alberto e da Kelly Batista são ligadas pela horticultura. Em comum, elas apresentam também parcerias com a Baia, que está sempre ao lado do produtor para impulsionar o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Gostou do programa? Então deixa o seu like pra gente. E se ainda não for inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e ative o sininho. Assim, toda vez que novos conteúdos como esse aparecerem por aqui, você vai ser avisado. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí